Como é que é, malta do Aço? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Normalmente eu faço o vídeo, arranco e fico aqui. Mas hoje, hoje vamos embora. Como o título indica, vamos falar e mostrar aqui a capa do meu onda. A famosa capa. Eu digo famosa porquê? Bem, malta, vocês não têm a noção da quantidade de mensagens que eu recebi para a altura do Natal. Quando eu recebi esta capa foi uma prenda. Eu recebi porradas de mensagens. Onde é que fizeste essa capa? Assim, personalizada, com o teu nome, com o símbolo do onda, mesmo à medida. A malta, bem, foi mesmo, mesmo muitas mensagens. Mesmo, mesmo muitas. E eu não respondi a vocês porque eu ia fazer um vídeo que vai ser este. Antes de mais, antes de eu vos mostrar a capa porque chegou uma ali para o capa e já vamos montá-la no capa. Mas antes de mais, eu quero vos mostrar aqui a do onda. uma vez que tudo isto começou com o onda. Isto é uma capa, mesmo feita para o carro, ok? Vem mesmo à medida, tanto que vocês notam aqui o farol, capô, as rugasinhas todas. É mesmo feita à medida. Para vocês terem a noção, aqui mesmo os espelhos, eu vou tirar aqui só para vocês verem, os espelhos, isto sai assim, ó. É mesmo tipo prosativo. É um bom exemplo. E se forem os meus, os meus entram justos. Os vossos, se calhar, entram largos. Mas aqui a gente tira o espelho e entra mesmo tipo prosativo, mano. Está mesmo muito a louco. O mesmo aqui. Se a gente aqui levantar a capa, ó, não vêem? Ela entra mesmo aqui, ó. Tem este elástico e fica aqui mesmo, mesmo justinha. Por todo o carro. Vocês veem aqui os vincos dos vidros, da mala. Aqui o teto, eu tenho o teto um pouco levantado. E toda ela é personalizada. Vocês podem pôr aqui Yuri. Neste caso vocês não vão pôr Yuri, é? Podem pôr João, Manel, o que for. Podem pôr a DZ Civic VTI. Podem pôr o símbolo da onda. Aqui. Esta foi-me oferecida. Se fosse eu que tivesse pedido a capa, eu aqui tinha posto o símbolo vermelho. E se calhar ali em vez do meu nome TZ Civic VTI ficava mais fixo. Mas foi oferecida. E muito obrigado pela prenda. Ok? Foi da minha mulher. Eu não reclamei, não reclamei. Se não levava no voo assim. Mas sabe, está muito giro. Está muito giro. Agora, de onde é que vem esta capa? Esta capa veio da Cover Company Portugal. A empresa não é portuguesa. É espanhola. Mas já temos representação cá. Que é o Facebook Cover Company Portugal. Eu vou deixar na descrição. O link. Eles têm site e podem também salvar pelo Facebook. As capas são todas personalizáveis. Vocês conseguem meter o que vocês quiserem. Agora, o que chegou aqui? Chegou a capa da Cover Company para o SacoS Cup. Então, vamos lá montar a capa no SacoS Cup. Tenho que ir só ali buscar o meu X-Arte. Já tenho aqui o X-Arte. E vou abrir aqui a capa devagarinho. Porque isto... Tem lá dentro o tecido. Cobre muito devagarinho. Aqui. E aqui. Ah, que coisa... Espera aí. Que coisa mal linda. Olha o que está aqui. E já... Espetáculo. Todas elas vêm neste saco. Atenção. Isto é um saco. Onde vem a capa. Vou pôr aqui em cima do Honda. A caixinha já não preciso. Olha aqui o meu Quick Jack. Um espetáculo. Um e o outro. E pronto. Isto é o saco da capa. Ok? Também é personalizado. Vocês podem pôr aqui. SACS Cup. O SINCGT. O que for. E aqui dentro. Está a nossa capa. Ah, também. As cores. Pode ser azul. Pode ser vermelha. Pode ser branca. Pode ser preta. Pode ser a cor que vocês quiserem. As letras. Iguais. Pode ser branco, preto, azul. O que vocês quiserem. Agora vamos lá esticar isto. Como eu estava a dizer. E para vocês verem. Vou colocar aqui o espelho. Ok? Ele vai entrar aqui mesmo justinho. Olha aí. SACS Cup. Coisa mal linda. E aqui é a mesma coisa. O espelho. E aqui. Justinho. Puxamos aqui para a frente. Onde é que está a parte do elástico. Para conseguir esticar. Está aqui. Ora. Aqui está. E aqui está. Coisa mal linda. Está um espetáculo. Vou só esticar lá atrás. E já está. Olha só. Como é que ela fica. Como vocês veem. Mais uma vez. Está aqui mesmo o espelho. Tudo preso. Nota-se aqui. O desenho do próprio carro. Que isto é mesmo feito. À medida. Está mesmo. Espetacular. Para. Podem lavar. Podem fazer o que quiserem. Isto é impecável. Esta sim. Já fui eu que escolhi. Eu escolhi colocar aqui. SACS. E aqui. CUP. Em branco. E vermelho. Porquê? Porque eu mandei-lhes o feedback da malta destas capas. E eles disseram. Então vá. Fazemos assim. A gente envia-te uma capa para um outro carreteu. Neste caso eu escolhi o CUP. E vamos criar o código de desconto. Agora. Eu não vos vou dizer qual é o código. Porque eu ainda não fechei com eles o código de desconto. A capa chegou ontem. Eu estou a fazer o vídeo hoje. Porque é tantas as mensagens que eu tenho recebido. Que eu sinto-me na obrigação de vos mostrar já a capa. Mas na descrição. Eu penso fechar com eles nos próximos dias. Que eu mando-lhes mensagens e eles vão me respondem dois dias depois. Mando mensagens e já respondo dois dias depois. É uma ganda delay que a gente tem aqui para fechar o código. Mas antes de comprarem. Confirmem na descrição se já existe código. Se for 10 eu coloco 10. Se for 20 é 20. Não sei ainda ao certo. Ok? Eu só vos queria mostrar a capa. Como é que fica. E finalmente onde é que se compra. Vocês tanto me chatearam para saber onde é que se compra. É Cover Company Portugal. Tanto no Facebook como em site. Agora. Quanto é que custa as capas? Bem. Eles têm vários tipos de capas. Que vão desde 100 euros. Ok? A 300, 400 euros. Por exemplo. Esta aqui. Eu não sei ao certo o preço que foi. Foi uma prenda. Mas tendo em conta a dimensão do carro. E que foi gravado dois logos. Eu penso que deve ter rondado aí 200 e poucos euros. Esta aqui do cap. Atenção. Tem aqui este logo de lado. Ok? Cover Company. Está aqui. Ok? Mas nas vossas não vai vir. Por exemplo. Aqui a minha do Honda. Como vocês veem. Não tem. Esta aqui tem. Porque como foi acordado com eles. Esta vir como patrocínio. Então tem o logo. Para se eu. Por exemplo. For a auto. Uma concentração. Um meeting. Uma coisa qualquer. Se resolver tapar o carro. Está aqui. A publicidade deles. Pois. Meus amigos. Pelo que ninguém dá nada a ninguém. Mas como eu estava a dizer. Esta capa do meu cap. O carro é mais pequeno. Também foi gravado logo. Esta também rondou. Eu não paguei. Como eu estava a dizer. Mas acho que esta também ronda. 200 euros. Lembrando. São capas interiores. Capas para guardarem os vossos meninos. Assim. Bem protegidos. Mesmo que tenham um parqueamento. Para não levarem com poeiras. Pá. É sempre bacana. São umas capas. Até mantém ali a temperatura dentro. Para a humidade. E coisas. São mesmo bacanas. São mesmo bacanas. E pronto malta. Foi isto. Já temos. Já temos o sítio. Já temos a capa. Vocês já. Peço desculpa. De ter demorado muito tempo. Eu andava a fechar isto com eles. Não podia. Fazer logo assim o vídeo. Bambambam. Se não tinha ainda acordado. Se queria haver código com eles. Ou não. Repito. Também ainda não fechei. Mas. Eles já me disseram. Que iríamos fechar. Tanto que a capa já chegou. Eles enviaram uma capa. E disseram assim. Que coisa. Se faz o vídeo. Que a gente avança com isso. Olha aqui. Capazinha com o logo. Mesmo. À maneira. Bem malta. Espero que tenham curtido aqui. Das capas. Deste vídeo. Do meu capozinho aqui guardado. O anda também está aqui. Ali está o meu estúdio. Fiquem bem. Um grande abraço. Vocês sabem. Na descrição vai estar o link. Das capas. E o código de desconto. Assim que eu fechar com eles. Tá malta. Um grande abraço. E um grande gás.